E aí pessoal, aqui é o Mundo da Melissa, não é o Mundo do canal, mas esse é o meu Mundo pra vocês verem tudinho da minha vida, não tudinho, estou aqui da ideia que eu vou dar um rolezinho um rolezinho, pra mim é um rolezinho, eu vou passar na minha escola, porque eu já estou de férias e pra mim é um rolezinho, porque talvez eu tenha um rolezinho, que talvez eu vá encontrar minha amiga e eu acho super legal encontrar ela lá na escola Então, vamos lá, pra vocês acompanharam a minha maquiagem Vamos pro cenário comum, e vai ser uma make simples e básica Nosso cenário Nosso cenáriozinho comum Eu não te adoro a minha caminha Tá pré-organizada, meus bichinhos de bolsa, meus livros E minha porta com minhas ótimas roupas Ótimas roupas Que ali não é bem meu estilo pra gravar É que eu ia pra escola, ó Quando vocês acham que tem comida Então, vem Relévei, por isso que eu cortei, então pra que tem minha cara E o cabeção Então, meninas Como eu Vocês sabem que eu não sou famosa Eu preciso Aumentar as minhas redes sociais Meus seguidores Minhas redes sociais O que vocês acham Eu vou falar Quatro Com Algum look Aqui nos comentários Do vídeo dela Parabéns Tipo Falando que Rater só tem inveja Porque eles têm Só isso Inveja Eles não querem ser Mal Eles só tem inveja De você Porque você tem uma vida melhor Porque Cada um tem sua vida Vai Vale